Um homem tentou encontrar um caminhão que foi furtado aqui em Goiânia. O veículo, gente, é usado para o trabalho dele. O Fred Silveira vai mostrar esse dilema vivido por esse homem. Olha aqui. É a história de um caminhão que já está, inclusive, com a família há muitos anos. Ele teria guardado esse caminhão em um posto de combustíveis que não fica longe daqui de onde nós estamos. E quando ele foi buscar esse caminhão, logo cedo, às 7 horas da manhã, ele acabou chegando ao local e, infelizmente, o caminhão, que ele já tem há mais de 40 anos, que, inclusive, foi usado para sustentar toda a família, o caminhão não estava no lugar. Agora, você imagina só, nós estamos falando de um caminhão grande, né, Semi? Que é um caminhão de mais de 11 metros, que estava lá no posto, ninguém viu, ninguém sabe explicar como esse caminhão sumiu. Não sei. Infelizmente, eu cheguei às 7 horas da manhã e, quando eu cheguei, o caminhão não estava. Aí, a polícia rastreou para mim e sabe que ele foi até Itaú Sul. De lá para adiante, sumiu o sinal. E esse caminhão, o senhor me falou que tem quantos anos que o senhor está com ele? Esse caminhão, ele é 74, eu, praticamente, ele é meu e deu de zero, quase 50 anos. Você comprou ele novo e está com ele desde então? Até hoje. E é um caminhão conservado, né? O senhor sempre cuidou muito bem desse caminhão. Um caminhão com mais de 11 metros, o senhor utilizava para carregar móveis. Ele é um caminhão que, de uma ponta, do chassi na ponta, ele dá 14 metros de comprimento. Ele é quase o tamanho de uma carreta. Ou seja, não é um carro pequeno, um objeto fácil de esconder. Não, ele é um caminhão grande. Ele é um caminhão difícil de esconder. E, dependendo dele, ele tem 4,38 metros de cima e embaixo. Conforme o lugar que ele entrar, ele vai arrebentar muitos fios. Tem que ter o lugar adequado para entrar com eles. Agora, o senhor, naturalmente, quer de volta esse caminhão, porque ainda hoje é o seu ganha-pão. É o que o senhor trabalha, é o que o senhor ganha dinheiro há muitos anos. É, o único caminhão que eu tenho na minha vida e com isso que eu tenho na minha família é esse caminhão. Em Deus, meus dois filhos que eu tenho até hoje é esse caminhão. Eu não tenho outra coisa. Você falou para mim que quando chegou lá que não viu o caminhão, o senhor ficou muito triste. Eu fiquei muito triste. Eu chorei sozinho, sentado lá. De fato, eu estou conversando com você e está até engasgando um pouco. de falar com você. Porque a única ferramenta do meu trabalho é isso aí. E o caminhão não tem só o valor financeiro para o senhor, né? Ele é tudo, né? Ele é tudo da minha vida, porque é dali que eu sustento minha mulher, meus filhos que estão junto comigo. É meu ganha-pão. Sinceramente, para você, eu não tenho nenhum jeito de falar mais para você. É isso aí. O senhor disse para mim que confia muito na nossa audiência, né? Que o senhor vem acompanhando há muito tempo. Demais da conta. Eu tenho que confiar demais. Estou batendo firme com a audiência que vocês têm. Eu vou chegar lá onde é que eu vou, no meu caminhão. Fala para a gente, que caminhão é o seu? É um Mercedes antigo, mas que é o mesmo? É um caminhão 113, Mercedes antigo, mas muito bem conservado. Você já guardava esse caminhão há muito tempo ali? Sempre aguardei lá, sempre. Nunca pensei que ia acontecer isso. Agora, lá tem câmera de segurança? A polícia tem essas imagens? Ela tem câmera, só que na lateral do meu caminhão tinha dois caminhões, só pegou a parte de trás. Não pegou ele total. Se pega total, eu tinha visto quem entrou. Mas o caminhão tem, não tem seguro? O senhor estava me explicando que esses caminhões mais antigos não compensam. O seguro fica muito caro e fica inviável. O seguro num caminhão hoje fica muito caro. Pelo ganho que nós temos, que é só quase um ganho de sobrevivência da gente comer, o seguro come o lucro que a gente tem em frente. Não tinha seguro? Não tinha seguro, não tem seguro. Esse caminhão não pode ser escondido em qualquer lugar, porque é um caminhão muito grande, com mais de 14 metros. Então, qualquer pessoa que tenha, de repente, visto esse caminhão, ou viu, ou sabe onde esse caminhão está escondido, que entre em contato com a polícia militar imediatamente, através do 190, e a polícia civil, através do 197, para a gente devolver o caminhão para ele. Porque, como ele disse, é o único instrumento que ele tem de ganha-pão hoje. Você está com quantos anos? Eu tenho 73 anos, Fred. E ainda hoje trabalhando filho? Eu trabalho até hoje, ainda bem que a saúde me ajuda bastante, senão eu não estou aguentando mais. Pois é, o senhor está emocionado. Muito, muito. Uma, pelo falar de frente com vocês, segundo, é o prejuízo que eu estou levando. Não, mas se preocupe não. A nossa audiência é muito grande, e eu tenho certeza que esse caminhão vai ser encontrado, a polícia militar já está nessa busca aí. A gente está pedindo, inclusive, para você, de todo o estado de Goiás, que de repente encontrar esse caminhão, entre em contato com a polícia, para a gente devolver esse caminhão para esse trabalhador, que viveu a vida toda dele em cima desse caminhão, e aí, a essa altura, 70 e poucos anos, tendo que viver uma situação como essa, que não é fácil. É, gente, que dilema, né? Obrigada.